Que que a gente vai fazer hoje? A gente vai treinar um... Hein, Raul, você falou o que a gente vai fazer hoje? Eu sei, mano Que que a gente vai fazer hoje? A gente vai treinar um pokémon A gente vai fazer o que? Treinar um pokémon Treinar um pokémon Entendeu agora? É, mas bem, gente, estamos aqui mais um dia no Pixelmão Brasil É, a gente tá aqui no Pixelmão Brasil Nossa, poxa Mano, a gente tá aqui no Pixelmão Brasil Ah, tamo aqui no Pixelmão, meu Deus, né, beleza É, a gente tá aqui no servidor Gold, né E, gente, eu gostaria de agradecer a vocês Que a gente, eu pelo menos, né Consegui a tag de influencer no Pixelmão Brasil Tudo graças a vocês Infelizmente, o Rafa, ele não conseguiu É, não... eles não permitiram que Duas contas fossem influencer É, infelizmente Mas a gente fica dividindo os benefícios Pelo menos, pelo menos isso é possível, né É triste o Rafa não ter conseguido a tag de influencer Só eu Eu vou ver se no... como a gente tem que renovar 30 dias Eu vou ver se consigo deixar na tag do Rafa também, né Aí a gente fica revezando Um mês ele fica com a tag de influencer Enfim, a gente conseguiu essa tag de influencer aqui No qual a gente tem alguns benefícios, né Eu consigo voar e... e voar E também recebo alguns presentinhos todos os dias, né Que eu recebo um diário a mais, no caso, né Aí eu divido isso aí com o Rafa E... e nós dois ficamos felizes E agora sim, finalmente o meu gnomo voltou Só que agora ele tá pequeno O Rafa, ele tem do Zera... O Rafa vem de Zera Hora Só pra conseguir de novo depois, né Então... não, gente, gente Que que tem nostalgia do Zera Hora agora? Nostalgia do Zera Hora Eu tava com saudade do meu Zera Hora O Vaca, vou chegar a brigar com ele de novo Vixe, macho Só que não vai ser a mesma coisa Que não é o mesmo Zera Hora É... mas... é bem, gente Sem muita relação Bora aqui pro vídeo, né Que que a gente vai tá fazendo hoje, né Como dito aí no... como dito aí É na thumb e na... no título do vídeo A gente vai tá treinando um palque Assim, eu consegui um palque aqui Eu consegui esse palque em raid, tá É... em uma estipice lendária Eu tive a sorte E, sinceramente, cara Se você tiver pra estipice lendária Não compra Eu realmente não recomendo você comprar Porque a estipice lendária É muito cara E a chance de você conseguir o Pokémon É mínima E tem gente que vende isso aqui Por 4 milhões Eu consegui aqui, por sorte, né Eu... eu ganhei essa estipice lendária Do diário, né E... do playtime Se eu não me engano Então, eu já ganhei de graça Não tinha por que não tentar, né Mas, realmente, eu não recomendo Porque a chance é muito mínima Eu já, tipo... eu já usei umas 20 estipice lendárias E a única coisa que eu consegui foi Um palque E um ia voltar É... mas bem Sem muita ação, né A gente vai estar aqui treinando o palco O que foi, Rafinha? Será que esse palco Ela vai virar um cavalão Na próxima atualização? Não, porque o palco origem é ruim É verdade... não... não, gente O palco origem É literalmente um cavalo Então, mano É muito feio, mano Mas, bem A gente vai estar aqui treinando Esse palco que eu consegui, né Deixa eu voar E eu... e o que que eu vou estar fazendo, né Esse palco aqui vai ser uma adição Pro meu time de chuva Que eu tenho aqui E nele também E também, é... Recentemente É que eu não... eu não fiz Real potencial, né Eu coloquei uma Galvântula No meu time Porque eu acho um pokémon Muito bom Que eu já estava Atrás de uma Galvântula Faz anos Anos não, anos não, né Mas já faz muito tempo Que eu estava atrás de uma Galvântula E o Gui O morador da vila aqui do canal E amigo nosso aqui Que faz... Que streama com a gente, né Também ele participa Das streams A... é... Deu esse Jolti aqui pra gente Não deu, né Eu comprei pra ele Por 300k Essa Galvântula aqui Que ela é praticamente Perfeita, né É... E também É... é isso E... bora treinar o EVS Do palca, cara Vai deixar o palca Blindado Ó, o seu Vakavolt Vai querer lutar Com o meu Zeraora Quando ele tiver Gigantonormus e Shiny Aí sim Vê se eu fiz alguma coisa Eu saí É que eu usei Vai EVS na hora Daí você começou a falar comigo Poxa, eu fiquei triste Foi muito triste Que eu fui treinado Na hora Que se ele soube Mas gente, eu vou dar Uma dica aqui É... Quando o seu pokémon Tivesse 61 60 Pouco de EVS Você coloca randomizador Porque ele não diminui Literalmente aumenta Eu coloquei dois randomizadores No meu Zeraora 61% Agora ele tá 80% É, mas aí depende De sorte também, né Cadê aqui, ó Water Dragon Ele tem mais Special Attack Beleza? Então O EVS Desse palca Não veio muito bom Tá, gente? Ele viu 67% Por isso que eu não Por isso que eu não recomendo Vocês muito É... Ficar... Comprar um Shippies Acho que ninguém Comprou um Shippies Pelo amor de Deus Você gasta 4 mil No negócio Vai ter a chance De capturar um pokémon E ainda tem a chance De ele vir bom No caso desse meu palco Ele veio muito Mais ou menos Veio 31 de HP 31 de Defesa 31 de SP Defesa, infelizmente Já o set de ataque Eu não tô me importando Tanto, né Set de ataque Quem liga Já que ele é Special Mas bem sem manipulação Bora aqui tá É... Bora ficar enrolando Não Bora aqui tá Treinando ele? Não, tem um Ah, tem um Bracelete Ah, tá Tá no negócio de bridge Oi Ai, tem um Biotish aqui Que me deu um chutão Cadê? Ah, acho que tá Mano, cadê? Cadê? Onde é que tá, mano? Onde é que tá? Onde tá meu bracelete De velocidade? Tá algum pokémon aí Que eu não faço ideia De qual Que é? É o Gigantonormus É o gigant... O gigante... É um pokémon Gigantonormus Eu perdi meu bracelete De velocidade É isso? Acabou Ah, não, tá aqui Eu coloquei Devo ter colocado aqui Sem querer Enquanto tava brilhando Aqui, sim Bora aqui Treinar speed Já é o primeiro Que aparece aqui Vai ser muito fácil Com palca Esse palca tá level alto Então, é... Não vai ser muito difícil, não? Ô, Gabi É só matar zumbi Oi Se eu te dar um raikwaza O que eu te dar? Hã? Se você me dar um raikwaza Você compra um zero a hora pra mim? Se você me dar um raikwaza Eu... Se você me dar um raikwaza Você compra um zero a hora pra mim? Sim Mas raikwaza tem que ser bom Ele é bom em especial ataque ou ataque Pode ser qualquer um Ele precisa ter speed boa E HP bom Então, ó Você quer um especial ataque, speed e HP Ou ataque, speed e HP Eu quero ele 100% Ah, mas é claro O cara vende barato assim É bem o... Ele já tá levo 97 Eu vou tá dando suco pra ele Suquinho Vou tá dando suco pra ele Porque eu tô com preguiça De ter que treinar ele até o final Bah, homem e vila Se embora Se embora, cara Olha aqui Se liga, mano Se liga no raikwaza aqui fora Eu tô vendo muito Ah, cadê o suquinho, mano? Preciso do suquinho, cara Eu sei que tem um suquinho aqui, ó Ô, quem vence? Ground on Prime Ou Kaiou de Prime? Prime! Não sei É um combate épico E um deles ganha por sorte, eu acho Ou sei lá O Mega Raikwaza é Intromete e pronto Acabou Diverso Por quê? Aqui, ó É refrigerante ultra raro Cadê? Tem que dar uma curada Oxi Mega Salamensa Olha o Mega Salamensa Aí, beleza Agora ele já tá treinado Agora eu vou tá Só colocando Os movimentos dele, né? Eu vou tá vindo No Arp Tutor aqui Acho que ele já deve Aprender vários golpes bons Eu não sei que build Eu vou montar aqui na hora Eu vou nem dar uma olhada Na... Podem dar uma olhada No negócio lá No negócio lá O fordinho é bem melhor No... Na Smogl Water Pulse Tá colocando Water Pulse Por quê? Por quê? Eu tirei Aura Sphere Aura Sphere Aprende Aura Sphere? Sim Por quê? Por quê? E o Dynamax dele tá no máximo Puxa Pauquia E ele vê o Pressure Puxa Pauquia Você virou... Mas eu nem sei se ele tem Outra habilidade Sim, ele tem Telepathy Que eu não sei o que faz Vou dar uma pesquisada aqui Pauquia Deixa eu ver o que Telepatia faz Pega Onyx O Pokémon não pode levar Dano feito por aliados Nossa, que Thresh Thresh Sério É o resumindo Ele não toma dano De um Life Quake É só isso Olha, o meu Zero Hora Tem Volt Absorve Não, eu acho que é que se Um cara da equipe Em uma batalha Double Usar Se o inimigo usar Ele leva o Life Quake O Pressure é bem melhor mesmo Bem, é isso aqui Que eu vou estar colocando no palco Eu não sei o que eu vou estar colocando Provavelmente eu vou estar colocando Uma Life Orb nele Cadê? Eu acho que até tem uma Life Orb aqui Eu tenho Não, não tem uma Life Orb Eu vou estar comprando uma aqui no GTS Acho que o melhor item pra ele é Life Orb mesmo Eu vi aqui na Smog um Life Orb E eu acho que é o melhor Não vou colocar specs nele Greninja Greninja O Rafa chegou a hora, Rafa Chegou a grande hora De eu testar o Pauquia Não Vai lá, Zero Hora Só lá ele agora Se eu zero a hora é Gnomo Pior que se eu zero a hora é Gnomo, cara Eu vou chamar ele de meu filho Olha, só pra ter essa Mega Alvanta Eu também mando dois pokémons Mano, mano, mano Ô, Gabriel, cadê você? Mano, o Gui Só pode dois pokémons? O Gui colocou uma pelúcia de Farfetch Na minha casa Eu não consigo tirar Mas ficou da hora Ele na porta tá protegendo E a gente, já o Atumalaca tá ali Vai ser dois pokémons? Vai ser dois pokémons? Sim, dois pokémons, mano Dois pokémons Pode mandar super efetivo Eu tô nem aí Ó, não Mano, você só vai conversar o nome do meu zero a hora? Posso te mostrar, mano? Pode Posso te mostrar? Calma aí Ó, olha aqui o nome do meu zero a hora Meu filho, que isso? Meu Deus, bora, bora Poxa, a gente nem vai lutar na feira, né? Tá no meio da rua Sim Ele! HBRL! Ele vai voltar Ele sempre volta O zero a... O zero a... Dynamex Ai, meus ouvidos Rafa, não tão alto que meus ouvidos doeram Eu consigo paritar um pokémon elétrico? Não sei Não adianta HBRL Eu coloquei teia no seu campo, Rafa Poxa Eu coloquei teia Agora... Agora você se move mais devagar Barra fixo-weight Eu tenho que usar barra fixo-weight, né? Poxa-mão Eu falei da BRL Eu falei da BRL O... 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 O Dynamex zera a hora, sempre volta Eba! O Dynamex zera a hora, sempre volta Aê! Pauquia! Oi! Pauquiazão! Ai! Pauquiazão! Aê! 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 Vou te matar no close combat como é que o zero a hora é mais... Mano, eu coloquei stick web no seu campo zero a hora ainda é mais rápido. Você sabe qual é a speed desse meu zero a hora? Ah. 31. Tá explicado, não tá? Ele é Scarf, né? Eu não... Ainda não, porque eu... Não, calma aí. Ah, não. Coloquei do meu Kaiogre. Invesse do... Da speed no zero a hora é 31 também. Ah. Ainda não coloquei Scarf no zero a hora, porque eu não sei se eu coloco o óculos, o pano ou o outro lá? Ou o outro lá. Tá bom, tá bom. Você quer brigar com os grandes? Você quer brigar com os grandes? Então bora. Tô com a Bela Luga, Rejais, Raikou e Snorace. Bora, meu pó que eu vou assular seu time. Agora. Vai ser o time inteiro? Não, só dois. Tá, eu acho que eu vou dar a mesma coisa. Se não dá certo, eu vou trocar um pouco. Vai lá, chuva intensa! Mano, o Kaiogre parece que tá saindo assim da porta, hein? Tá entalado agora. Ah, meus ouvidos doem. Diminuiu o volume do bafo. Poxa, HBRL. E pô, dá o cavão buraco. Mas aí, calma aí, gente. Mas aí, calma aí de antes, Gabriel. Não adianta o que você tem que dar. Eu sempre vencerei. Por que o Kaiogre tanca tanto? Sei lá! E ele tem mais speed! Nossa! Poxa. Sobrou só uma 0 hora. Poxa, 0 hora. Ele não tá fazendo um bom trabalho, não. Tá lutando, poxa. Poxa! Ô, vacilou, Ippoldown. Cabé, Hélio. Seu vaca voltinha a mesma coisa com o 0 hora, sim. Ele tem exatamente a mesma vida que ele tinha antes. 3,10. Agora eu vou mudar um pouquinho pra não ser tão roubado. O Kaiogre rejaxe. É, poderia ter usado o Bug Buzz, né? Não, 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 não. Eu não causaria um daninho nele. Foi meu burro. Poxa. Cinderice. 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 Poxa. Poxa. Você manda Cinderice com um pokémon de contra um pokémon de água? De alga. 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 É, tá bom. Agora eu vou 0 hora e Kai... Não. Kaiogre e Raikou. Só porque Kaiogre faz churro. Ah, gente, se vocês não sabem, já fez um real potencial do Geratino também. Vai tá aí no card. Do Gelatina. Gelatina. Por que tu mandou ele, Rafa? Eu esqueci. Eu vou colocar o Raikou. Estique Web. A uma teia pegajosa foi colocada aos pés do oponente. Não, pés do adversário. Eu coloquei Estique Web. Você vai fazer o quê, Rafa? Ah, tá aí. Cara, o Kaiogre nem tem pé. Eu sei, mas ele vai ficar mais lento. Porque ele tá na terra. Pois é. Igual se você estivesse na água. O cara colocou na barriga. Aí, calma aí. O cara colocou na barriga do Kaiogre. É isso? Eu paralisei o Kaiogre com uma galvântula. Ih, eu dei tudo isso de dano. Poxa, mano. Espera a aula. Eu te dei de dano no Kaiogre. Calma aí. Não, tô não. Nem tá brilhando vermelho e gigante. Raikou! Maxquake. Vem, sim. Vem, sim. Poxa, Raikou. Você é um otário. Então, eu tô no seu Kaiogre. Vai deixar? Não, tô dentro do seu Kaiogre. Agora você tá dentro do Kaiogre. O que é isso? Sei lá. O que ele tem esse negócio aqui dentro dele? Bora batalhar. É porque assim. Bora. Três? Por que eu tô com três pokémons? Ei! Poxa, eu não tô com três pokémons. Você tá com três pokémons. Ah, verdade. Que eu pedi pra sair com três pokémons. Bora. Poxa. É que eu achei que eu tava com três pokémons. Valeu, oxe. Vai. E Chique Web. Tempo que você vai usar isso. É só usar Calm Mind. Pronto. Acabou o vídeo. Ah, você nunca vai matar a Galvant. Nunca. O que? Aquela é imortal. Ó. Não morre, qualquer... Isso! Tchau, tchau, será a hora. Tchau, tchau, será a hora. Tchau, tchau. O que mais? Rejais, né? Eu vi que era rejais. É. Poweredinho. Ainda tem chances? Não. Nossa. Você perdeu. Não, mas você morreu. Não, eu tô... Você tá amando, porra. A gente ficou com seis de HP. Não, bora de novo. Bora de novo. Com o mesmo time. Com o mesmo time. Poxa, mano. Não, a gente ficou com um. Mas literalmente um. 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 Incrível. Calm mind. Rafa vai dar um 30 calm mind, já que eu sei. Nem quero. Então aqui, ele até tá fazendo uma doação aqui. O Rafa não tem muito Pokémon. Bom. Eu não... Vou tá dando esse pau que a gente presente pro Rafa, mano. Eu não vou usar o pau que a mesmo? Procó, eu acho que eu vou usar sim. Ele é muito bom. Não, mas pode ficar, Rafa. Pode ficar. Raikou? Oxi, Lapras? Ganando. Essa Lapras é Celestial, só que ela... Celestial... Que é o Armor. Como assim? Eu tô vendo ele Celestial. Pois, ele é gigante. Se liga. Ele é o Tortuguita 2. Tortuguita 2. Então, vamos lá.